Essa repórter é muito chorosa. Estamos nessa tarde para registrar esse momento de felicidade da minha amiga que quase passa por uma situação muito delicada. Tudo começou com Marcos Paulo Copp. O famoso Mauricinho de Piripirim. Conte-me quais foram os seus planos com relação a minha amiga Agatha Matos. Bom, meus planos não deram muito sério. Eu fui fazer uma compra e aí a moça chegou para mim e falou é a última banana do pedaço. Fiquei me achando, me achei, me senti privilegiado. Isso, aí você confidenciou para mim, Daisy e Gabriele, que essa era a última. Achando que era a minha confidente, mas ela é cocodila. Daí ele resolve fazer o quê? Dar o dinheiro para a Agatha comprar. O dinheiro para a Agatha comprar. Vocês não explicaram direito. Aí eu fiz o contorno com Daisy, dizendo, Daisy, acabou a banana. A banana acabou. Portanto, a Agatha não ia conseguir comprar a banana. Então? Marcos Paulo. Pensando que... Eu mesmo. Pensando que ia tirar a Agatha como um besta. Deu dinheiro para a Agatha ir comprar. Ela é muito gassinha. Com o dinheiro dela, ela não iria comprar. Aí eu ofereci. Eu pago. Ela simplesmente se deslocou ao local. Quando Agatha Matos foi até o balcão. O que acontece, amiga? A surpresa. Ele começou a desistir. Porque ele viu que realmente a banana tinha acabado. E eu comprei com o dinheiro dele. E ele então entrou em desistir. E eu de raiva. E eu de raiva. Comecei a transpirar. Que nojo. Moral da história. Não tente pregar peças nos seres humanos. Pois você pode ser a própria peça. Não é Marcos Paulo. Vai ser aplicada ao quê? Não é Marcos Paulo. A próxima vítima. É dele. Que tristeza.